O Centro Nacional Chega promoveu um simpósio para comemorar o 30º aniversário do massacre de Santa Cruz. O diretor executivo do Centro Nacional Chega declarou na ocasião que mais de dezenas pesquisadores estão a recolher as informações sobre o massacre de Santa Cruz. O Centro Nacional Chega em cooperação com a Universidade Aberta de Lisboa, Timor-Leste Study Association Australia e Portugal e também Australian Asian Association Studies fazer uma simpósio internacional para comemorar 30 anos do massacre de Santa Cruz. Hoje, oficialmente, o doutor Ramos Horta fez um lançamento do simpósio e na primeira sessão também fazemos uma discussão mesa redonda. Houve o embaixador Constante Pinto, o senhor Grigório Saldanha, a senhora Joana Dias e também mensagem e uma biografia de Max Tal. Esta simpósio é também uma homenagem para Max Tal. Todos sabemos que é o filme do Max Tal, sobre o 12 de novembro, que depois faz um ponto de viragem da nossa libertação, da nossa resistência. Começa hoje até amanhã, temos mais de 18 panelistas que vão fazer a apresentação. Esta é a apresentação online, porque outros panelistas, não todos em Timor-Leste, mas alguns em Portugal, em Mozambique, em América, em Austrália, em Indonésia e também em Canadá. Então, este programa foi feito com uma cooperação de Universidade Aberta de Lisboa, usamos a plataforma online e vamos começar hoje às 4 horas até às 10 horas e também amanhã começamos também às 4 horas até às 10 horas. O centro chega a um instituto público, temos um programa feito para comemorar este evento cada ano e este ano fazemos um programa em âmbito de internacionalização. Por isso que trabalhamos com outras entidades acadêmicas, não só em Timor-Leste, mas também na Austrália, Portugal, Canadá, América e também na Indonésia. Já o presidente do Comitê 12 de novembro, Gregorio Saldanha destacou a importância do evento no sentido de transmitir a história para as novas gerações. É muito importante este simpósio para transmitir o que aconteceu nos tempos passados, especialmente no caso de Santa Cruz, 30 anos atrás. Para que isto possa inspirar a nossa juventude nos momentos em que o nosso Estado está na fase de construção. Isto é importante para que a nossa juventude, a nossa sociedade seja inspirada para mudar as mentalidades. O fundo de todos os problemas é a mentalidade. Portanto, temos que mudar as nossas mentalidades seguindo os exemplos dos nossos antecessores, especialmente a juventude que na altura foram massacrados. O que eu quero dizer é que parar com os problemas, parar com a violência, vamos corrigir, vamos trabalhando, seguindo os passos, os ensinamentos da nossa religião, cada qual com a sua crença, a maioria dos timbres são católicos, seguindo os ensinamentos de Cristo. Temos a nossa cultura, os nossos hábitos, a nossa história de luta sirva-se como os alicerces, né? Para construir a nossa sociedade, a mentalidade da nossa juventude, da nossa sociedade, para assim irmos para frente com nova mentalidade, para transformar esta situação e conseguir, como se diz, a mudança de vida para o nosso povo no futuro. Recorda-se que o Centro Nacional Chega organiza anualmente várias atividades para recordar o massacre de Santa Cruz. Ernestina Goi e Agostinho Neno na reportagem.